Do... 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 Do Parkour, meu... Oh, meu Deus... Espera aí... Então é ele mesmo... Já estou aqui... Não... Não é porque não percebesse... Bem, bora lá... Bora lá jogar mais um bocadinho... Gente, decorei 13 monos... Ah, mete... Sei lá, mete o que tu quiseres... Eu vou meter a Lian e depois mete o Foran a nível Curent... Vou meter eles dois vezes... E depois é o... O próximo é o Victor... Deixa eu ver quem é o outro... O meu Cane... Como é que está o meu Cane... 28... Tem que... Tem que deixar ele no arranque... E depois é que eu passo... Olha, eu vou deixar em cima da Lian... E eu vou buscar uma coisa para comer... Vou meter em cima da Lian... E eu vou meter mais a vez... E eu vou meter mais a vez... Ai... 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 E ai... Começou tudo a ficar na minha cabeça... Ah... Eu não sei como trailer é que eu vou... Eu não sei como trailer é que eu vou... Não sei como trailer é que eu vou meter... Escolar... Oi vai.. Eu carrego aí... Oh... Não, não... Ai... o que é isso? Vem agora, há muito a fazer. Ok... Ok... gente... Gente, o cara não pode me ver. Gente, está na moda, jogar só de healers. O cara não pode me ver, gente. Só de healers. Que difícil. Olha, olha o de healers tem um vale 49. O que é isso? Ai, eu acho que boa de finanças. Eu só posso tomar uma coisa para ter válido. Não, não, não. Deixa só. Não estamos fodidos contra aquela I, mas... O resto é ok. Ai, o Nocturus. Oi, o Nocturus. Eu, foi a primeira vez que passei a Nokia. Ai, Jesus. O Nocturus, o Nocturus. Temos que ver... Ah, tá bom. E aí? Eu acho que vai ser que eu cego. Não sei, eu acho que vai ser que eu cego. Não sei. Eu acho que vai ser que eu cego. Sai. por favor oh, você gosta de damage você gosta de damage? você gosta de damage? não, não é e não estou esperando que você possa fazer apenas um problema eita só que ele eita os carrosos que você estavam fazendo são os carrosos que esse ano tem os carrosos que você não deixaram eita que você está fazendo eita que você está fazendo que você está fazendo A gente tem que ir pra vocês A gente tem que ir pra vocês Ai ai ai, se você for Qualquer Skir Tá aequilo e cortivo Acho que as pessoas não se escutaram Ae Eu posso fazer qualquer coisa Eu vou pegar dentro Tchau Não pegue por aqui Eu estou jogando qualquer lugar, eu acho que não estou jogando, mas eu não sei se não, eu quero que alguém faça aqui na contra de mim. Poxa, eu estou jogando uma coisa, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu estava lá atrás para matar Androx, mas depois o Androx fugiu e eu para ir atrás ele foi uma merda de imprecência. O Z-Type! O Z-Type! O Z-Type! Não é que a equipe já foi a seleção, até o sexto. O que é isso? O que é isso? É isso? Não, não! Não, não! Man, a Eevee consegue ser muito chata, meu! Não! Vamos ver para o meu... Mano, é o que eu digo, meu! É o que eu digo, meu! O Androx e o BK estão uns dois atrás de mim, meu! Mano, eu fico bom! Ah, eu já sei do que é que eu vou adaptar, por causa do bom primo. Ele tirou-me para o ar e depois eu salto-o. Eu não consigo, meu! Não, não dá, meu! Eu caga nisso! O que é isso? Estás a gozar comigo, meu? Meu, eu não comprei a merda das garras do Wolverine no Fortnite, por causa que ainda estava barato. Agora os garras aumentaram a merda do preço, meu! Eu não estou a gozar comigo! É que nem é a mais antiga, é a mais recente. Ah, não vou conseguir! Eu acho que isso não vale a pena nem comportar as coisas. Gente, essa greve vamos botar. Tô tal um petção. Também eu! um petção. Um petção. Um petção. Que eu que estou com o petção? Um petção! Um petção. Um petção. Um petção. Mas que puta que pariu a minha sorte de... 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 de esta merda meu. Tipo eu não comprei o... o... a merda das picareiras porque estava... porque estava bué caras ainda. E os gachos foram... 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 aumentaram ainda mais meu. Mas é o meu gachos que vão gostar comigo. Não não. Ah, já, 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 pois. Porra, mas é isso. O... 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 o coiso tem que sair. Ok, és tu. Hum... meu, agora fico um bocado triste. Porque eu tenho que... quero as sinais... quero as sinais do Wolverine. Que é para concluir o coiso dele. E... estão a aumentar meu... o preço. Eu não... assim não quero. É foda-me. Não, eu vou editar a chateau, mas... o que é que eles querem? É isso aí. A luta de estragos, a luta de gênero Engritando esse helve, esse helve é um pulizão Are you for real game? Que você que eu não compartilhe. Eu sei que eu tenho aqui, não sei o que eu tenho. Eu não te respondi. Eu não te respondi. Obrigado. Ok. Depende do que é que for. Ah, eu também não acredito. Ah, ele não pode tentar para longe. Não, depende do qual é que for. Se o qual é que for de dano ou coisa, eu vou de coisa. Vou de cor para te ajudar. Mas eu tenho que saber do que é que ele vai. Quando a pessoa começa a estar completamente perto de mim. Bem, eu disse a ele que ele está a falar contigo. Eu vou de... Tá. Eu vou devorinha. Nola. Customize o seu chamele. O Rome não merece desculpa por nós. Vou devorinha. A bopinha, como o Creepers diz. Talvez vá comprar a seguinte para ele. Talvez compre. Nos meus anos. Olha, aqueles anos ali, eu acho que o gajo vai jogar bem bem. Ah, não é. Não é ele. Eu tenho aquela skin. Eu tenho aquela skin. O género do Ike e o... E o... Espera aí. 27, 20, 20... Não, por acaso não. Eu ia dizer que aqueles dois géneros estavam mais baixos que eu. Então, mas tipo, em conjunto ainda forma mais mais que eu. Porque eu estou nível 74 com ele. Sonho. Acelte a tudo. Tem. Um... 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 A batalha está começando 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 Era um momento O que você prende hoje? Eu só sei que aquele cane roubou-me aquele Serix, roubou-me aquele da Vora e roubou-me aquele do Janus. Eu aqui poderia ter feito 3 kills à vontade. E fáceis. O meu sonho é ter a seguinte dos Janus. 5, 4, 3, 2, 1. Que nuque eu vou ter, como é óbvio. Eu vou te fazer um pouco com essa casa daqui. Aí você vai fazer um único enfeite. O que ele está? Nossa! O que ele está usando? Eu vou te divertir. Eu vou te perdurar. Eu vou te perdurar. Eu vou te dar uma das chances. É isso, Janus. Eu vou te dar uma das coisas. Não, você pode nem afirmar. Eu vou te dar uma das coisas. Eu vou te dar uma das coisas. O que é isso? E aí Eu acho que o Creeper se tem um deck devora que eu acho que o L2 consegue ser resultado mais rápido mas... Só, só, só Só, só, só Só, só, só Só, só, só Só, só Só, só, só Só, só, só Só, só, só Só, só Só, só Só, só Só, só Só, só 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 O que você está fazendo? Fala É já Olha, tem cor... 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 Car, cara Eu não tenho nem... Eu vi sei que tu já estás, hein? Vamos lá. Onde é que tem uns taques plásticos? Vamos lá. 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 O que é que... É isso? É isso que eu vi tudo por cima? Eu tenho que fazer uma coisa... Eu tenho que fazer uma coisa aqui. Eu tenho que ter um filme. E quando eu disse que... ... a 50 anos que eu tenho que ir lá, ele disse assim... Ele disse assim... Não, mesmo se eu vou ver ali... ... eu tenho que ter um filme. Eu tenho que ter um filme. O que é o que é que é que é que é o campeão? É que é que é que é o campeão. Eu só encontrei o campeão. Oh caraio de Deus. Se eu não visse a respiração por fim do Mike Amar, ele estava a seguinte... Eu tenho algumas pessoas de novo! Eu sei lá, eu sabia que vocês vão me ajudar tudo? Não, eu falo o que aconteceu, eu sempre sei assim, não é? É, vocês viram isso aqui tudo? Sim. Não, 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 sim. Se elegrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?